Opa! E aí rapaziada, tranquilos? Bora de Fortnite Funk de novo, só que dessa vez é o mod em Starving Artist. Dizem que esse mod é pesadinho, mano, é pesadinho, é uma mensagem um pouco séria, só tem um nível, inclusive. E você enfrenta a Rebeca, mano, você enfrenta a Rebeca, que é uma menina que ela é doida pra fazer sucesso. Alguma coisa assim, galera. Vamos conhecer logo, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos conhecer. É, o barulho do botão já é meio zoado já, né? Como vocês podem perceber. Foi você. Nossa, a cara dela. Cora toda bagunçada. A criança quer responder o meu anúncio. Eu vou fazer qualquer coisa por dinheiro. Eita. Eu tenho que te avisar primeiro. Eu não sei cantar muito bem. 3, 2, 1, go! Ah, ele chamou ela. Ele foi desafiar ela, porque ela botou isso, faço qualquer coisa por dinheiro, é isso, mano? Tensa em um tema sombrio, escuro. Nossa, a bicha dura. Primeiro mod triste que eu trago para o canal, galera. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver. Só tem um pouco mais sério para entender a mensagem. É, isso não é difícil, né, rapaziada? Netflix, tô vendo ali o quadro dela com um monte de coisa, New Ground. Tá jogando com uma mãozinha só. Temos que não jogar com uma mão. Botou todo lascado, o quarto todo bagunçado, sujo. Como será que é a tela de Game Over desse mod? Me pergunto se é o convencional. Eu tô diferenciado. Ah, não tem nem ponto, galera. Olha o score, não tem score. Se eu errar, o que acontece? Ah, ela empurra, ela empurra. É, não tem dificuldade nenhuma, galera. Só senti a bicha cantando triste. O que é aquilo na mão dela? Não, me diga que é o que eu estou pensando. Parece. Tão bem sombrio a música, rapaziada. A primeira foi, né? Girlfriend, linda como sempre, muda a minha vida. Por que eu preciso do dinheiro? Então. Eu estive trabalhando faz anos no meu próprio desenho animado. Mas isso não paga as contas. Mas não se preocupe comigo. Sacrificios precisam ser feitos para chegar em algum lugar na vida. Agora deixa eu ganhar meu dinheiro. Eita, mano. Tenso, hein? Mas acho que eu tô entendendo qual é a do recado. Ela meio que largou todos os projetos da vida dela pra focar em uma coisa incerta, né? O chão todo sangrando, mano. Tenso, bem tenso, galera. É a mesma música? Só que ela tá... meio que morrendo, né? Pelo que eu tô vendo, passando mal. Essa batida deve dar um certo desconforto. Não vou mentir pra vocês, não. olhando em volta do mapa pra ver se encontra alguma coisa. Estela Pai. É a mesma música, né? Só que mais pesada. Bem mais pesada. Opa. Peguei ele de leve. Ou se essa batida no meu ouvido me dá um... desconforto. Olha a cara do Boyfriend. Agora que eu percebi, galera. ele tá triste. E ela cada vez pior, né? Nossa Senhora! Meu Deus do céu. Isso vai terminar. Por que você está parando? Eita, mano. Meu Deus do céu. Isso? Isso é normal. Tá de boa. Toda vez que eu não durmo muito, isso acontece. Mas dormir era para os fracos. Eu preciso do dinheiro. Então é melhor você continuar. Mano, ela tá de parar, inclusive. Olha isso, mano. Nossa, cuspindo sangue. Nossa, cuspindo sangue. O sinal de batimento cardíaco. Nossa. Jesus do céu. Se eu parar, será que eu salvo ela? Se eu parar de... Se eu deixar ele morrer? Nossa Senhora, que desconforto. Fudido. Vamos lá, vamos lá. Se eu acabar a música, você... Você volta. Nossa, ele com dinheiro na mão. Agora que eu vi... Então, foi bom, né, galera? Teoricamente... Não deu para ver ela daquele jeito não, rapaziada. Mas bora, vamos terminar. Vamos ver o que vai acontecer. É, rapaziada. De fato, eu não queria terminar isso. Mas vamos terminar, né, galera? Só que... O que ela tá vomitando? É sangue? Ou é a torta? Por que isso não tem cor de sangue para começar e tem um Estela Pai ali? Porque eu não sei o que é Estela. Essa curiosidade. Vamos lá, mano. Ó, batimento cardíaco. Bizarro, mano. Bizarro, bizarro. E a girlfriend rindo, mano. Só ela mesmo, né? Filha do demônio. Literalmente, mano. Nossa, a cara dela. Meu Cristo do céu. Eu... Eu preciso... Continuar. Por favor. 3, 2, 1... Nossa senhora. Acho que só eram três músicas. Empty, vazio. Corro tudo rachado. Um livro de gato aqui onde está a minha facecam. Tá meio que dificultando, né, galera? Tá meio que dificultando, né, galera? Vamos devagar, que é isso? Quase que eu me lasquei, mano. É, vamos terminar isso então, né, filha? É, vamos terminar isso aí, galera. Mas, meu Deus do céu. Isso é a torta ou ela sangrando, galera? Ai, meu Deus. Agora vai vagonizar. Tenso, hein? Esse mod conseguiu passar um sentimento... Bem pesado. Gente, pra vocês não. Bem, bem pesado. Faleceu. Faleceu. Rapaziada, é bem complicado. É um assunto muito sério, né, mano? É você focar em uma coisa e você esquecer o mundo ao seu redor. Isso é bem complicado, mano. Eu, inclusive, tenho um canal no YouTube, né? Fiz um canal há um ano atrás. Mas, mas continuei minha vida, mano. Sigo firme nesse projeto, mas... Tenho uma faculdade, tenho meus trabalhos. Porque você não pode largar tudo em prol de um sonho, mano. Não adianta você sonhar e tirar seu pé do chão, mano. Então é bem complicado. E ela perdeu tudo, né? E ela precisou de dinheiro pra manter o projeto dela. Não sei se foi pra gastar... Com o projeto dela. Enfim, se endividar mais ou... O que ela precisava, porque ela... Deu toda a energia dela. E... Ela tava desesperada, mano. Tenso. Tenso demais. Mas esse foi o vídeo, galera. Vocês pediram. Tá aí esse mod. Esteve... Starving Artist. Espero muito que vocês tenham gostado, rapaziada. Espero que vocês reflitam sobre a vida. Sobre tudo. Sobre o futuro de vocês. É muito importante. Tá bom? Pensem, priorizem vocês. E tudo que tá à volta de vocês. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo. Fiquem bem. E até a próxima, rapaziada. Valeu. Uou! Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada.